Muito bem, pra você que está em busca de um emprego, toda hora é hora, não é mesmo? A oportunidade batendo a sua porta. E é muito bom pra poder trabalhar, tirar os proventos e levar aí pra sua casa. E atenção, hein? Faxineira, isso mesmo. Atenção, faxineira. Para trabalhar segunda, quarta e sexta, três vezes na semana, das 7 às 11 horas da manhã. Valor do salário, R$ 650,00. Telefone pra onde você vai mandar o seu WhatsApp, 99600-3918. Anotou? 99600-3918. Mande o seu currículo, mande a sua mensagem, dizendo, olha, eu vi o anúncio no TVC agora, quero me candidatar pelo WhatsApp, tá, gente? E aí, quero candidatar, meu currículo é esse, estou disponível aí para uma entrevista. Faxineira, para trabalhar de segunda, quarta e sexta-feira, e o valor do salário, R$ 650,00. Para trabalhar no comércio, inclusive com disponibilidade, domingo e folga na semana, 1899-604-6309. Valor? R$ 1.550,00. Isso mesmo, R$ 1.550,00. WhatsApp, também pelo WhatsApp, viu, gente? Não adianta ligar, é o WhatsApp, 1899-604-6309. E fechando o nosso balcão de emprego, garçom ou garçonete, olha só, hein? Garçom ou garçonete, R$ 1.380,00, mais hora extra. Disponibilidade para trabalhar finais de semana. Telefone, WhatsApp, 6799-976-3015. 6799-976-3015. Garçom ou garçonete, tá aí, R$ 1.380,00. Gente, este é o balcão de emprego, não. Este é o TVC Empregos. Tá aí todas essas vagas, daqui a pouquinho, disponível para o nosso portal RCN67.